I'm only human, can't you say? I'm made, I'm made a mistake Please just let me in my face, tell me in my face Olá seus amigos, tudo bem com vocês? Eu acho que eu achei meu bordão Hoje eu trouxe uma resenha dos pincéis que eu recebi da China Por isso que eu tô sem maquiagem Porque eu vou testar eles aqui em vídeo com vocês também, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem Eu vou falar durante o vídeo que eu achei deles Eu não posso dar spoiler agora no começo Pra prender a atenção de vocês também, né? Então já enche de like aí pra mim Se inscrevam aqui no canal Me acompanhem nas redes sociais Ah, e não esqueçam de ativar as notificações Pra receber os vídeos em primeira mão Eu sempre esqueço de falar isso, mas é super importante, gente Porque senão vocês acabam deixando de ver um vídeo ou outro E eu aviso até nas minhas redes sociais Mas você ativando a notificação Nem precisa de aviso Já vai parcelar a notificação do seu celular Com o meu vídeo E isso é ótimo, não é? Então é isso, agora chega de conversa e bora lá pro vídeo Vamos começar a falar sobre a embalagem, tá? Como que chega os produtos lá da China Esses pincéis eu comprei no AliExpress E eu nunca tive problema As embalagens lá vêm basicamente sempre assim, ó É muito bem embalado Então vem nessa embalagem preta Aí vem com essa etiquetinha aqui Com essa etiquetinha escrita com o meu nome e tal E um monte de coisas da China, né? Chinês que eu não entendo nada Mas quase super legal E quando os pincéis não estão aqui Porque eu já tirei Mas só quero mostrar a embalagem Aí aqui tinha o plástico bolha em volta da embalagem ainda Aí os pincéis estavam dentro dessa embalagem E ainda andou na todos eles E aqui dentro ainda tem vários pacotinhos Pra embalar cada pincel individual Então assim, sobre a embalagem Não tenho que reclamar Não veio com nenhum problema Não veio arranhado Ele tá em ótimas condições Perfeitinho do jeito que eu queria Agora os pincéis que vocês tanto querem ver Hoje eu coloquei num potinho lindo E olha, gente Meu Deus do céu Eu preciso me controlar Porque esses pincéis aqui ainda Mexem com o meu coração toda vez que eu olho Gente, é muito, muito fofo Olha isso Vem sete pincéis E o preço que eu paguei nele Quando eu comprei Eu comprei o mês passado Eu paguei 21 reais Já convertido em reais mesmo, tá? Em dólar eu não lembro quanto que foi Tem outros kits lá que vem com mais Tem outros kits coloridos Então o preço pode ir variando Mas as mulheres sabem Que a gente paga, tipo 10 reais um pincel desse Aí a gente paga uns 18, 20 reais um pincel assim Então, gente Pagar 21 reais em sete pincéis Caraca Quem não quer, né? Agora falando sobre a qualidade dos pincéis Ele é ótimo De verdade Eu não tô exagerando pra vocês comprarem E depois jogar dinheiro fora, não Ele é muito bom Esse material aqui É maravilhoso Esses pincéis é de unicórnio, né? Que eles falaram Então é tipo um chifrinho de unicórnio Aqui, todo detalhadozinho Eu amei demais E as cerdas deles são muito boas Esse daqui eu achei ele bem mais firminho Do que os outros, tá? Então ele Eu acho que ele vai ser ótimo Fazer contorno, né? Assim, ó Eu acho que ele vai ser bom Eu vou testar Aí tem esse outro pincel Que eu achei super cheio Nossa, eu não... O meu pincel de blush Não chega a ser cheio Desse jeito aqui E vai ser ótimo Pra passar blush E pó também As cerdas também São muito boas Até agora Não caiu nada Aí tem esse daqui Que eu acho que também Vai ser ótimo Pra esfumar Esse outro pincel aqui Eu não sei Por que ele vai ser bom ainda Porque Não achei ele muito Muito firme Pra passar base E não tem cheiro forte Como eu já vi Muita gente falando Que tem, tá? Aí tem esse outro pincel Que parece bastante Com aquele, né? Só que é mais cheinho E não é tão pontudinho Aqui na ponta Tem esse outro Que é o chanfrado Eu adorei Esse pincel chanfrado deles E esse outro aqui Que eu não sei Pra que que é Mas deve ser Pra esfumar também Só que achei ele Muito grande E eu indico Super pra todos vocês Então vou deixar O link do vendedor Aqui embaixo Na descrição do vídeo Também O vendedor Mandou super rápido Foi questão de dois dias Ele já tava me enviando O produto Chegou muito rápido também Tava previsto Até dia 25 Do mês que vem E chegou um mês antes Uns 20 dias no máximo Esses pincéis chegaram Aqui em casa Não teve nenhuma taxa Também, tá bom? Então agora eu vou testar Esses pincéis em vídeo Pra vocês Ver de fato Como que ele é Na prática Bom gente Eu vou aplicar a base Eu não vou focar muito Nos produtos Porque eu quero focar Nos pincéis mesmo E nas funções deles Vamos ver Vamos ver como funciona Estou morrendo de dó De sujar o pincel Mas eu sugi E já era Agora vamos lá Então eu aplico com batidinhas No rosto Isso daqui todo mundo já sabe É assim Deixa eu ir falando já Pra vocês O que eu tô achando Ele é um pouquinho Diferente do que Aquele meu outro pincel Que é bem firme mesmo Aquele kabuki É kabuki? Não, não é kabuki Meu pincel de base Mas é um outro ali E ele é bem mais firmezinho Sabe? Só que Não tá Pelo que eu tô vendo aqui Não tá atrapalhando Em nada Assim na aplicação Eu acho que ele tá espalhando Muito bem Parece que essa base aqui Não é no meu tom de pele Mas é gente Te juro E olha como que ficou Eu acho que Espalha super bem Por mais que ele esteja Um pincel assim Mais fofinho E tal Ele super funciona Pra passar base Passei a base toda Agora na pele E vamos para O contorno Vou passar Pegar o bronzer Fazer esse contorno Vou usar aquele pincel Que eu falei pra vocês Que eu acho que vai ser bom Pra isso Espero que não deixe Tão marcadão Então a gente faz Subo aqui Pra fazer o formatinho aqui Eu passei com o pincel Assim Olha Marcou demais Eu espero que isso esfume Agora Acho que eu gostei Então Tá aprovado Esse pincel também Agora vamos usar Esse pincelzão Eu vou usar Pra passar blush Vou pegar esse meu blushinho Meio rosa Queimado Que quebrou Quase não aparece Mas Vamos ver Ai que fofinho Aprovadíssimo O pincelzão também Muito bom Muito bom Corretivo também É o mesmo de sempre Aquele naked skin Da Ruby Rose Minha cor é L15 Eu vou passar ele aqui Pra dar iluminada Nesse cantinho Eu devia ter tentado Passar antes Né minha gente Só que eu esqueci Então eu meio que tô errada Passem antes do blush Vou usar esse pincel aqui Que é mais pontudinho Que eu achei um pouquinho mole Vamos ver se pro corretivo ele serve Espalhou 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 o corretivo Com um pouquinho de dificuldade Porque ele é bem molinho Porém eu acho que ele não é um pincel Muito bom Pra passar corretivo Então Por mais que ele não seja Aqueles escovinha E tal Possa ser que ele seja bom Pra passar iluminador Mesmo ele estando um pouquinho sujo Eu vou passar o iluminador Com ele Pra ver se Ele também é bom pra isso Então eu vou tentar passar aqui Meu Deus Eu amo esse iluminador Não preciso nem dizer nada Pra iluminador ele é maravilhoso Maravilhoso Muito bom mesmo Então Por ser mais molinho Esse pincel aqui É bom pra iluminador Tá bom Pra corretivo Eu acho que precisa ser uma coisinha Um pouquinho mais firme Agora eu vou vir com esse pincel Que eu falei pra vocês Que eu achei bem grandinho E vou pegar uma sombra Acho que vou pegar a sombra preta Logo Sapá Pra realmente testar Se esse pincel é bom pra esfumar Puxar pra cima E vamos Ai meu Deus do céu Olha isso Vamos esfumar isso agora Agora eu vou aplicar o preto Nesse outro olho Nesse outro olho Com outro pincel Menorzinho Esse maior Esse maior Eu acho que por ele ser Tipo mais comprido Ele pega partes Onde eu não quero Olha onde subiu Aqui ó Não foi porque eu quis E olha esse daqui Tá bem mais delicado Então realmente Eu prefiro esse daqui Menorzinho Pra esfumar E esse daqui Eu não sei pra que Eu vou usar Aposto a ser que eu use Pra Passar iluminador No nariz E tal Agora vamos corrigir A sobrancelha Eu vou usar esse pincel Chanfrado Então Que é o último Pincel falco Vou usar essa palheta Aqui da Ruby Rose De sobrancelhas E vamos lá contornar Eu pego mais esse tom Aqui marrom escuro Tá O preto eu acho Sei lá Muito forte Não sei O pincel chanfrado Sem palavras Eu acho que Ele é melhor Do que o que eu já tenho Até Tá Muito bom mesmo Ele é bem preciso Bem durinho Muito bom Aí eu passei Esse batomzinho Um rímel E pronto Vocês viram aí O passo a passo Dessa maquiagem E assim Ah sobre todos os pincéis De uma vez Que eu amei muito Tô triste Porque eles estão sujos Agora Mas eles são maravilhosos Não tenho o que reclamar Cada pincel tem uma função Então Tem um que vai sair melhor Em uma coisa Tem outro que vai sair melhor Em outra Então não percam tempo Vá lá comprar Porque vale a pena A China Além de fazer coisas bonitas Também fazem coisas De qualidade Tá Muito bom mesmo Nota 10 De pincéis Estou super satisfeita Com a minha compra Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo também Da resenha Qualquer coisa Deixe comentários Aqui embaixo Não se esqueça Que eu vou deixar O link do vendedor Na descrição do vídeo Tá bom É isso amores Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Me siga nas redes sociais Também Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau